Música Eu vou fazer um show exclusivamente com músicas do maestro soberano Tom Jobim Um show que é realmente muito emocionante Ao lado de Salomão Soares no piano elétrico e Big Rabelo na bateria Eu me sinto com a esperança renovada em poder voltar aos palcos depois de tanto tempo sem tocar É uma sensação indescritível e estou feliz de reabrir o Blue Note São Paulo Uma casa tão importante para a nossa música que faz a conexão direta da música brasileira com o jazz e com a música do mundo O Tom Jobim tem uma importância fundamental para a música brasileira Eu acho que ele é um aglutinador, ele é um agregador de movimentos e de ideias E com certeza é um dos responsáveis, um dos principais responsáveis pela divulgação da música brasileira pelo mundo O repertório do Tom Jobim é de infinita beleza e muito difícil de ser escolhido na hora de fazer um show Mas eu fiz essa lição de casa e destaco algumas composições especiais Claro que as mais conhecidas como Wave, como Chega de Saudade, Garota de Ipanema Mas também Passarim e um arranjo especial de Olha Maria Que é a composição de Tom com Chico e Vinicius Dia 1º de Outubro com duas sessões, garanta o seu ingresso no site da casa e na Eventim Bora lá galera que vai ser lindo Música 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 Música